A vida me mostra problemas reais Só que eu sonhava demais Não acreditava em perdidos Feitos a noites A estrela cadente Sob-loa incandescente Num momento quente Com brasa ardente Aquecendo meu coração gelado Com águas passadas E a mente tão alta Não acreditava Somente tocava o céu Da sua boca Com meu corpo vazio Não tinha alma Só coração De sempre foi uma intenção De roupa do chão E a mente a mil Ser homem viril De sentimento frágil Trágil Esse estado Quase incondendo Na morte do meu el Seago pela ambição De ser gigante Um próprio amante De si mesmo Preocupado com o dia de hoje Porque amanhã Só a Deus pertence Mesmo que o perco os pertence Sei que ganho tudo Em frente a frente Sempre do meu tempo Sem perder tempo Com fofoca E focado eu tô no trampo Fazendo minha vida de trampolim De obstáculos rasos Caso que os viessem a foda Foi esse hit Hit chamando pras farras E as farpas da noite de sexta Não sei o que deu na cabeça Esqueço Sou novo homem Até quinta Não brinco Minha linda É verdade Formado em sagacidade Mas trapaceado Por sua maldade Sempre me deixo levar Nesse sorriso lindo Até brindo Mas sem estressar de champanhe Isso sempre me destrói Hoje não dói Mas já doeu Fortaleceu Eu amasso Quanto mais bate Mais cresce Tô só contando as espécies Moral só pra quem merece A luz tá brilhando No fim de túnel Mas não se apresse Pode ser o trem Só sai do trilho Largo o gatilho Tá na minha mão Deixa que eu faço esse trabalho sujo Pujo o momento Só pede pra eu atirar Vou largar bala Pata num dum Tapar no bumbum Sei que tu gosta Vira de costa Empirou e joga Tapa na cara Vira de frente Essa canha Sempre me arranha Já te falei Que larguei as piranha Então para de drama Vou acelerar Quem quer meu bonde Então que se segure Se não me atura Pula do barco Você não fede nem cheira Só um cara chato Mó puxa saco CK-pop Faz o negócio Pega essa melancia Põe no pescoço Mano tá uso Qualquer esquina que passa Pode dar de frente com a morte Sem amuleto da sorte Conta na esquina hipnotes Falando em corte Lanço do jaca e me deixa forte Elas me olham Porque eu sou elegante Todo trajado e cheiroso Hoje o mais caro do bano Todo lugar que eu ando Querem saber como eu faço No que me inspiro Qual minha visão Se eu te passo Tu me passa Já não confio em ninguém Da solidão sou refém Meus problemas Não sou nada e ninguém Então não faça meu bem Eu vou te dar de frente com a morte Amém.